Olá amigos do Brasil Mergulho, eu sou o Clécio Mairink e hoje estou com um tema aqui um pouquinho diferente e vou fazer um comentário com vocês sobre as arraias. A gente sempre escuta falar que as arraias são animais tranquilos e realmente são, mas eu vi um vídeo bem interessante que me passaram e isso me remete à história lá do naturalista australiano Steve Irwin, que era um cara, para quem não lembra, não lembra dele, essa aqui é a foto dele, passa para vocês, ele é um cara que mexia com vários animais, mostrava na televisão, pegava em cobra, jacaré, crocodilo, onça, sei lá e infelizmente durante um mergulho, me parece que ele foi pegar numa arraia e a arraia ela tem duas ponteiras embaixo da cauda dela ali e ela acabou introduzindo uma dessas ponteiras bem no coração dele, então ele acabou morrendo com uma ferroada e foi fatal, infelizmente ele veio a óbito e foi um acidente assim que ninguém nunca poderia imaginar, uma pessoa com tanto conhecimento em animais acabar vindo a óbito tão jovem, em razão de uma ferroada de uma raia. E aí esse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês é um vídeo interessante porque ele mostra como é que ela joga lá a ponteira dela com muita facilidade. Então eu vou passar para vocês aqui agora esse vídeo, aqui no caso é uma água doce, é um vídeo gravado num rio, onde um pescador pega uma raia, essa raia que está aqui, bem no meio do vídeo aí, e vocês vão ver o que vai acontecer, vamos soltar aqui um pouquinho, ela foi fisgada e ele vai encostar com a vara nela, olha só, foi certeiro, foi certeiro, ela só virou e já introduziu ali ó, reparem o tamanho do ferrão dela ó, e pegou na vara de pesca do pescador, imagina se fosse, vamos voltar aqui novamente, para a gente voltar aqui um pouquinho, vamos avançar aqui um pouquinho, aqui, ele vai colocar a vara nela e vamos ver o que vai acontecer, olha, encaixou, e é certeiro, vocês podem reparar que é certeiro, então, essa fica como dica, né, nunca mexa com os animais, deixa ele quietinho ali, para você não passar um perrengue desse, olha, olha como ficou a vara do pescador, a ferroara foi certeira, então o pessoal que gosta aí de catucar animal embaixo d'água, o animal está lá deitado, você é quietinho e tal, deixa ele descansando lá, dormindo na boa, não cutuca, deixa o animal lá, afinal de contas, a gente não está no nosso ambiente, beleza pessoal? Então é isso aí, um grande abraço a todos, se você é mais um Brasil Mergulho Comenta, e se puder, deixa um like aí, e sempre ajuda a gente aí, a divulgar mais o canal, e a chegar mais pessoas, e todo mundo ser avisado, toda vez que a gente posta alguma coisa, se você tem alguma notícia, alguma informação, alguma dica, algum vídeo legal, que de repente acha que seja interessante a gente divulgar com os outros mergulhadores, passa para a gente aqui, que a gente faz um outro vídeo aqui para a gente comentar, um grande abraço a todos!